Ocorrências policiais, oferecimento Gildomar Baterias e Casa de Carnes Barra Alegre. E aí parceiro, carro pipou, o que tá pegando aí? Gildomar Baterias é a solução, hein? Vou falar de novo, hein? Gildomar Baterias. Não fique estressado, é Gildomar Baterias, distribuidor exclusivo da marca KF, a força do momento. Gildomar Baterias, JK oitocentos e oitenta Jardim Panorama, três oito dois um oitenta e oito setenta. Bateria KF, a força que seu veículo precisa. Há mais de mil e nove anos de tradição no mercado brasileiro, chegando agora ao Vale do Arte. Tem mais energia nas partidas, porque é produzida com a mais avançada tecnologia e garante qualidade superior. Bateria KF, você encontra com exclusividade a partir de cento e dezenove noventa vasos de troca no Gildomar Baterias. JK oitocentos e oitenta Jardim Panorama, em Patiga, três oito dois um oitenta e oito setenta. Bateria KF. E atenção, 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 atenção. Casa de Carnes Barra Alegre, qualidade preço baixo e bom atendimento. Casa de Carnes Barra Alegre, aceitamos pagamento somente no dinheiro, só em dinheiro. Estamos atendendo no varejo também. Casa de Carnes Barra Alegre, atendimento de segunda a sábado de oito às seis da tarde. Casa de Carnes Barra Alegre, Francisco Rodrigues vinte e um Barra Alegre e Patinga, três oito dois quatro oitenta noventa e quatro. Zap Carnes nove oito sete cinco três oitenta e sete sessenta. Militares foram acionados na Rua 4, no bairro industrial em Santana do Paraíso, na madrugada de ontem, onde uma mulher de vinte e seis anos foi agredida a facadas por outra de vinte e nove. De acordo com o boletim policial, a suspeita, ao ver o marido conversando com a vítima em um lote vago perto da casa dela, ficou nervosa, se armou com uma faca e agrediu a vítima no peito e na coxa direita, provocando muita perda de sangue. Ela foi socorrida pela equipe policial até o hospital Márcio Cunha, em Patinga. Segundo testemunhas, a mulher de vinte e seis anos não foi morta devido à intervenção de terceiros. A acusada e o cunhado dela, que também foi apontado de ter envolvimento na confusão, foram conduzidos à delegacia de plantão em Patinga. A faca, causada no crime, foi apreendida. Durante a operação batida policial na zona rural do município de Açucena, militares foram informados que um suspeito conhecido por G.C., proprietário de um bar no povoado de Coqueiros, estariam ostentando armas de fogo em seu estabelecimento e que ele era caçador, possuía munições, armas, armadilhas e caça abatida. Atendendo aos colaboradores, os policiais foram ao local e durante as buscas localizaram um revólver calibre 22, uma chumbeira e um berruxão calibre 32, espuleta, pólvora, chumbo, munições intactas e deflagradas nos calibres 22 e 32, arataca para caçar, redes para pesca e cascos de tatu. G.C. Fernandes, 54 anos e os materiais, encaminhados ao plantão da Polícia Civil em Ipatinga. Militares compareceram à Avenida Sanitária, próxima ao número 1771, no Vila Bom Jesus, em Coronel Fabriciano, onde, segundo denúncia via 190, a motocicleta Yamaha YBR-125, placa HII-3002, se encontrava abandonada. Ao ser verificado no sistema, os militares detectaram que o veículo havia sido furtado no dia 16, na rua Joaquim Gomes da Silveira Neto, no bairro JK. O veículo foi removido ao pátio credenciado. Durante a operação batida policial pelo Planalto em Ipatinga, os militares visualizaram na tarde de ontem um adolescente de 17 anos. Ele é suspeito de tráfico de drogas. Ele foi visto repassando um objeto para outra pessoa, na rua 20. O infrator, percebendo que estava sendo monitorado pela polícia, dispensou uma sacola próxima ao campo de futebol e saiu correndo, mas ele foi alcançado e detido com um cigarro de maconha e R$ 200. No embrulho dispensado por ele, continha um tablete pequeno e uma porção grande de maconha, com adolescente e materiais encaminhados ao plantão na delegacia regional. O militar veterano desarmou e prendeu Felipe Gonçalves da Silva Araújo, 29 anos, que armado de faca, tentava assaltar um comércio na Avenida Celinho Zé de Sales, 1569, do Canaã. Segundo o boletim policial, o suspeito chegou ao supermercado pela porta principal de entrada, foi até um dos caixas, sacou uma faca da cintura, apontou para a operadora, anunciou o assalto e ficou observando o movimento de entrada de clientes. Neste momento, o sargento Almeida, que é militar veterano, se encontrava fazendo compras e foi solicitado por uma funcionária que o conhecia, relatando sobre o roubo. O policial atendeu a solicitação e, com toda a experiência, se identificou para o autor, o desarmou e o imobilizou fazendo a sua prisão até a chegada das guarnições de serviço. O suspeito foi conduzido à delegacia com a arma apreendida. Em nota divulgada à imprensa pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Reginaldo Ferreira Souza, 50 anos, o pau-véio, que confessou ter sequestrado em 15 de março deste ano a enfermeira Priscila Cardoso da Silva, 35 anos, na saída da unidade de saúde do Cidade Nova, em Santana do Paraíso, e depois amatada na zona rural do município de Caratinga, foi sentenciado a 30 anos e 15 dias de prisão. A sentença foi proferida no fim da tarde de ontem, no Fórum da Comarca de Caratinga. A defesa do condenado poderá recorrer para tentar reduzir a pena. O pedido do Ministério Público Estadual era que Reginaldo fosse condenado por latrocínio e estupro. Já o mecânico Clébio Dutra, de Jesus, 37 anos, que foi preso em Teixeira de Freitas, no estado da Bahia, com um carro roubado da enfermeira, um Chevrolet Onix, foi sentenciado a uma pena de dois anos e multa por adulteração de sinal de identificador de veículos. Clébio, que respondiu o processo preso, agora vai cumprir a pena no regime aberto. Agentes da 1ª Delegacia Regional de Polícia Civil, com sede em Ipatinga, realizaram ontem a operação denominada Valeur, com o objetivo de combater crimes contra o patrimônio de Ipatinga, Belo Oriente, Santana do Paraíso e Coronel Fabriciano. No total de 28 policiais civis, sete viaturas cumpriram vários mandados de busca e apreensão nas residências de pessoas investigadas. Como informa o delegado regional, Tiago Alves Henrique. Desencadeamos essa operação Valeur. Não foi uma operação apenas aqui da Polícia Civil de Ipatinga, mas em todo o estado de Minas Gerais estão sendo realizadas operações para combater o crime contra o patrimônio. Nós sabemos aí crimes como furto, roubo, estelionato. Tem acontecido bastante, principalmente estelionato aqui na nossa cidade. E é importante fazer uma operação para combater esse tipo de crime. Hoje nós fizemos essa operação com 28 policiais civis. Foram sete viaturas. Nós fomos na cidade de Belo Oriente, na cidade de Coronel Fabriciano, Santana do Paraíso e aqui em Ipatinga. E nós cumprimos nove mandados de busca e apreensão em pessoas que são suspeitas de serem autores de crimes de furto, receptadores. E aí lá na cidade de Coronel Fabriciano, a equipe lá coordenada pelo Dr. Austin, ela recuperou lá onze celulares, produtos de crime, né? Até o próprio autor confessou que eram produtos de crime e também um notebook. E tem outros notebooks, inclusive, de um furto que aconteceu lá, que eu acho que foram furtados dez notebooks, que esse autor, ele confessou e disse que vai dizer onde estão esses notebooks. Então, as equipes policiais lá de Coronel Fabriciano estão empenhadas ainda, não terminou a diligência, estão empenhadas para tentar localizar esses demais notebooks que foram furtados, né? Lá em Belo Oriente, a equipe lá da Polícia Civil, coordenada pelo Dr. João Luiz, realizou três mandados de busca e apreensão, foram cumpridos. E na casa de um dos autores, não foi encontrado produto de roubo, né? De furto, mas foram encontradas vinte e oito porções de maconha. Todas embaladas já prontas para serem comercializadas. Lá estava um maior de idade e um menor de idade. E eles foram presos, conduzidos para a delegacia, estão sendo autuados em flagrante lá pelo Dr. João Luiz, os dois aí envolvidos com o tráfico de drogas lá em Belo Oriente. Na cidade de Santana do Paraíso, e aqui em Patinga, também foram realizados dois mandados de busca e apreensão, cumpridos, e aí também foram apreendidos alguns objetos de interesse para investigação, como aparelhos celulares, que serão submetidos à perícia, para identificar e para dar prosseguimento às investigações que já estão sendo realizadas e levantar provas aí contra os suspeitos aí de crime de estelionato, né? Então, a operação que é necessária ser realizada aqui na cidade e que a Polícia Civil, a partir de então, vai continuar com as investigações para tentar recuperar mais objetos roubados e identificar outros criminosos. E aí, parceiro, o carro pipou, o que está pegando aí? A bateria está aqui no pé. Gildomar Baterias é a solução, né? Vou falar de novo, hein? Gildomar Baterias. Não fique estressado, é Gildomar Baterias, distribuidor exclusivo da marca KF. A força do momento. Gildomar Baterias, JK 880 Jardim Panorama, 3821-8870. Bateria KF, a força que seu veículo precisa. Há mais de mil e nove anos de tradição no mercado brasileiro, chegando agora ao Vale do Arte. Tem mais energia nas partidas, porque é produzida com a mais avançada tecnologia e garante qualidade superior. Bateria KF, você encontra com exclusividade a partir de 119,90 vases de troca no Gildomar Baterias. JK 880 Jardim Panorama em Patinga, 3821-8870. Bateria KF. E atenção, 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 atenção. Casa de Carnes Barra Alegre. Qualidade, preço baixo e bom atendimento. Casa de Carnes Barra Alegre. Aceitamos pagamento somente no dinheiro. Só em dinheiro. Estamos atendendo no varejo também. Casa de Carnes Barra Alegre. Atendimento de segunda a sábado, de 8h às 6h da tarde. Casa de Carnes Barra Alegre. Francisco Rodrigues 21 Barra Alegre em Patinga, 3824-8094. Zap Carnes, 98753-8760. E aí, o que é 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 o que